A casa tá aqui. Olha lá, tá aqui mesmo. Oi, não. Oi. Oi. Ah, a mulher grande aqui de novo. Queria saber o que é essa mulher grande, cara. Oh. Oh. Por que você ficou assim? Você tá bem? Vai embora. Vou pegar aqui o filminho. Eu acredito que seja 14 esse aqui, né? Hello. Capitão 9, 61. Muito bom. Ok. Vou entrar aqui. Licença. Ih. Tem a caixa aqui já, velho. Olha o Saka aqui. Saka aqui, Tchan. Esse agora foi o Saka aqui. Era o Saka aqui. Sim. Caralho. Pega aí, mano. Beleza, creio. Tem a caixa do demônio aqui. Hello. Não abriu. Que susto. Ok. 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 E aí? Acabou os dois, será? Acabou os dois É, ó, tô bom, hein Aqui não tem item? Tinha item, né, nesses lugares aqui? Não, não tem Beleza Bora pegar então o file aqui Ô, pega aí Obrigado Uh, mão, 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 mão Mão, 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 que bosta, velho É, que dor de cabeça Olha, a agenda da Durui Ele veio pra cá mesmo É, o sensei, ele veio aquela vez E por isso vai vir de novo, eu tô esperando, eu vou esperar É, pra mim, só me resta esperar Claro que eu vou te esperar Vou esperar não, claro que eu vou atrás de você Você é meu escravo sexual Caralho Caralho, que fome, velho Dá, vamos lá Desde que eu vi aquela foto O que que tem, velho? É, desde que viu a foto você ficou escroto, né? É, acho que ele subiu Ué Ah, subiu mesmo, tá aqui Filminho Caralho Caralho, não, pega essa porra Ah, mano, é bom receber munição assim, né? 24 Eu fiquei imaginando no hard Como escasso fica esses filmes Vamos Monstro De boas Tá falando Ó a mulher Olá, mulher Tudo bom? Mulher que olha pela janela Mano, que medo de você, velho Que medo, caralho Vamos pegar, velho Por que você não pegou essa anotação? A primeira vez você veio aqui, velho Caderno 8 do historiador São três A anotação que eu achei dentro do tempo Tava falando sobre algum desastre que aconteceu na montanha Parece que a água que passa pela montanha Ela acaba se transformando em uma água preta Essa água preta Ela vira uma cachoeira E cai no lago Então, caindo no lago Ela vira tipo uma névoa escura Névoa preta E ela recobre a montanha E a luz do sol que passa por essa névoa Através de um dia inteiro Ela, tipo Fica, digamos assim No pôr do sol, pessoalmente Com uma coloração vermelha Aí por causa disso O mundo dos vírus e o mundo dos mortos Fica meio, digamos assim, misturado Indeciso qualquer qual E eles se misturam dentro da névoa preta Atualmente Tava falando assim que Não tem essa coisa da névoa ficar preta Será que esse desastre Ah, não sei Isso aí foi o que ele falou Foi desastre, né Será que esse desastre Acontece de verdade mesmo? Ou será que foi algo criado? Eu não sei Mas isso aconteceu no passado Eles conseguiram parar isso De algum jeito Do nada A montanha faz seu barulho, né E parece E nisso pareceu Que a montanha está sendo coberta Por uma sombra preta Ah, e tem gente falando sim Que viram a água que corre no rio Da montanha como se fosse cabelos pretos E outros falaram que a água preta Estava descendo pelo caminho da montanha Só que não dá para saber se é verdade A água Nesse momento a água da montanha Está tipo Normal Talvez isso Seja algo Alguma tipo Loucura Doideira Que a pessoa que escreveu Viu, né Chamam de doido, mano Que mediria A pessoa tem que ser doida mesmo Uou Bora É, Rui Acho que você veio para cá É, veio para cá Aqui tinha uma caixa preta, né No sonho A caixa grande Aí, está aqui, ó É a caixa É Parece que estava fazendo alguma coisa da caixa, né E no chão está meio preto Preto Pera Eu quero pegar esse filme aqui Pega Obrigado Muito bom Ó Estou pegando bastante Vamos abrir, vai Rui Rui, você está aqui? Espero que você esteja vivo Menino Open Mas não é só quem pode entrar na caixa Que abre o bagulho Olha o Rui Mano, Rui é mulher Já Não tenho dúvida disso Rui é mulher Você veio Agora vocês podem casar Ó a velha aí Vocês podem casar agora Já que a caixa é grande, né Vai ficar os dois ali É, mano Ninguém mandou você ter uma ajudante retardada Que lugar é esse? É minha casa Calma aí Ah, tem um caderno aqui Tô bem em cima do caderno O que é isso aqui? Olha É anotação do Kanzaki Kanzaki? Não, Kanzaki de anai Sakaki Kanzaki De onde tinha isso? Sakaki Onde é isso? Eu não sei como eu vim pra cá É, mas eu lembro que eu liguei pra ele Aquele foi Foi O último Sei lá, telefonema Sei lá Aquela vez Se ele tivesse parado Eu não iria vir Pra esse lugar Logo vai começar o ritual E logo eu vou acabar Ô bonequinha Você tá bem? Não olhe pra mim, tá? O mapa O mapa A plataforma Que é pra cá Tinha uma véia me olhando Aqui A véia tá aqui dentro Olá Tem alguém aqui Opa Ó Tem um caderninho aqui A anotação, hein Da véia Acho Oh, não Isso aqui é a anotação Do Aço O O cara que fez o O O Shaiki Tá As fotos depois da morte Lá do ocidente São fotos que Colocavam roupa na galera morte E tiravam foto dele Beleza Pra quem é pobre Digamos assim Essas fotos que tem grande valor É algo que finalmente Ele pode tirar Mesmo depois da morte O motivo pelo qual eu fiz a máquina O motivo pelo qual eu fiz a máquina E resolvi tirar foto dos mortos Foi porque eu vi essas fotos da galera morta Essas fotos da galera morta Eu consegui sentir que tinha um valor muito mais do que simplesmente tirar foto do ambiente Da paisagem Isso é porque eu pude tirar Revelar alguma coisa que seria a morte ou o espírito Algo que não é possível ver a olho ou não Então eu resolvi fazer essa câmera Essa câmera que consegue tirar foto de coisas que não dá pra ser vista Eu fiz então a versão beta A trial E nisso várias pessoas pediram pra eu tirar essa foto do tamurai A foto da galera morta Então fui pra várias regiões Tirei foto dos mortos E isso aí Cada vez Cada vez que eu tirar uma foto Esse espírito Esse espírito ficava no Digamos assim Nessa forma né De foto no mundo dos vivos Pra sempre Então a galera Me agradecia Principalmente No pé da montanha Tem uns nomes aqui Eu não sei como ler isso aqui Mas são três nomes Vamos ler isso aqui Tamai Tamai Sei lá Kekawa E Katase Não sei como ler A galera tava bem feliz com isso Mas Essa câmera aqui Ela não é a versão final né Isso aqui é ainda Apenas A luz que eu consigo ver Ela só tira a foto da luz que ele consegue ver Eu tenho que fazer modificações Pra ela tirar foto das sombras né Aquela parte que Ninguém vê também Faz sentido E pra isso E com isso Eu consigo provar que existe um mundo O qual não é possível ser visto Não precisa cara Eu já vi vários fantasmas Tá de boa Eu já tô provando isso pra você Por isso que tem um monte de câmera né Espalhada pelos Fatal Frames Oh shit Ah ele desceu Então vou pra cá O cara ele foi fazendo várias câmeras Várias versões betas né A câmera tá trancada pelo outro lado Bora descer então Ela suou Caralho velho Que tenso Pessoal não dá pra ir Vamos pra cá Hello Com licença Ela era tão linda Ela era tão linda Ah não é caderno velho Isso aqui Hanayomi Hanayomi Enabi no shop E aí Vocês estão tudo bem? Então Eu tava editando o vídeo aqui agora E vi que eu traduzi errado Então vamos lá traduzir certinho Aqui pra vocês Tá O noivo O cara Ele tem que vir de fora da montanha E Tem uns desenhos Das noivas E esses desenhos São mostrados pro cara E a partir daí Ele tem que escolher A pretendente dele Né Assim que é escolhida Essa noiva Essa flor infinita Ela é chamada Tiram ela da caixa né E os dois Tipo Meio que são mostrados um pro outro Acho que a mina já tá morta nessa hora né E então As meninas As flores né As flores infinitas Elas esperam Serem escolhidas né Pra que o cara Entre junto na caixa E Acabe junto com elas Então É Elas não podem escolher a pessoa A pessoa tem que escolher elas Então elas ficam esperando direto Isso aí Ou seja Esse é o último desejo Das Flores infinitas né Elas ficam sozinhas Coitadinhas Que é isso Chega né Uau Hello Ela espera que o A pessoa Apareça né Confuso 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 Tem uma caixa aqui Ó Cabulosão Ok Tem um caminho aqui Mas Ah Ele foi pra cá Mas beleza Vamos pra cá Então E aqui Tá trancado Eu nunca vi essas portas de arrastar Ser trancado Partiu Hello Já dá Eu não quero Eu não consigo Por que você tá escondido aí Cara Você não consegue casar Você não pode casar Olha Yuri 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 Janay Você foi pra onde Fia Você entrou aqui Até alguma coisa Fim barulho E aqui Abriu What Entrei Uau Ok 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 Ah Come on Come on Ah Ah Hinko Stay Thank you Uau Samurai 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 Mice Files Sobre o casamento Tá, então a noiva Durante esse processo aí de procura Espera do noivo Tem esse processo de casamento e tal E o noivo chega até ela, beleza? Então ele Vê ela toda molhada e preta por causa da caixa E nisso, se ele não se abalar com isso Os dois acabam se casando Ou seja, o casamento, ok Agora se ele mudar de ideia, vendo isso aí Ele é colocado dentro de uma outra caixa sozinho É o que acontece A noiva volta pra caixa de novo E espera outro noivo Tá Cabuloso, né, véi? Água ventada Bonequinha Deu pra abrir Oh, shit Aqui é a escada Não, não vou subir, não Vai investigar o primeiro andar primeiro, tá? Tem que ir atrás do Darui Vamos, vamos Eu tinha que entrar aqui Ah, tinha o file aqui, né? Vou pegar Ei, é o caderno do Sakaki Anotação 2 do Sakaki Tá escrito com uma letra tremida Ah, tô com medo Ah, ela não parou de tremer Mas eu preciso ir É, eu escolhi ela Então eu tenho que acabar junto com ela Ela tá esperando sempre E agora? E agora? Doi Calma aí, mano Aqui Vamos entrar aqui, vai Tem alguma coisa aqui, ó Caderninho Caderno velho isso aqui Ah, isso aqui tá falando sobre o O cônjuge, né? O cara Ok, é que Esse aqui também eu traduzi errado Desculpa Mas vamos lá Assim que acaba o casamento A alma do rapaz Ele é, tipo Ele gruda, né? Ele fica junto com a mulher E é colocado dentro da caixa E nisso ele vira uma coluna infinita Certo? Depois disso Eles fazem o desenho Que é o desenho Que tava lá naquele outro Naquela outra sala lá E o corpo do cara Ele é colocado Lá naquele cemitério Que a gente passou Lembra? Agora O cara que já rejeitou o casamento A alma dele é colocada Lá naquele cemitério E o corpo Ele é colocado dentro de uma caixa E levam lá Pra puta que pariu Lá no fundo da caverna Tem essa grande diferença Entre quem aceita o casamento E quem não aceita o casamento E é isso Tá certo Calma aí Eu vou dar uma parada Porque Tá acabando isso aqui Calma aí Beleza Tá confuso, né? O cara entra na caixa Qualquer forma Ele entra na caixa Ele sai da caixa E na caixa de novo Que susto Calma as mulheres De onde vem esse Fatal Frame? De onde vem esse Fatal Frame? Sério Acabou? Morreu? Morreu as duas? Juntas Morram Ok Morreu Que isso? Ah, não encostei nela Achei que o cara ia pegar comida agora Grande força Abriu 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 pra cá? Abriu aí Vamos ver O que tem aqui Ah, aqui tá com névoa, véi Vamos sair Tem Jardim Uou Medinho, hein? Aqui Sai atrás Daquele negócio Não dá pra ir Beleza Aqui eu Uou Filminho Ai Ai Ó a treta, véi Ó a véia E aí, véi Quem é você? Que medo Que medo Olá Ué, você é normal? Aço Aço Não é aço É rojo, mano Tá louca? Com quem que você vai casar, véi? Você vai mesmo? Se fosse eu tava chutindo a bunda dessa vez Aí eu correndo, mano Eita, né? Eita, nóis Será que essa véia Será que essa véia É Ela é fantasma Ou não é essa véia? Quem é? What the fuck? Quem é? Quem é a noiva? Ó lá, tem alguém ali Ó Tá de cabeça baixa É a mulher da foto É a mulher da foto Não É a Rui É a Rui Tá maquiada Olha só Oi Olá Sou eu It's me, motherfucker Ah, nem investiguei a casa, véi Que bonitinhas Não acabou, né? Tem que levar a Rui embora Fazer multikai Ah, você acordou, moleque? Menina Tá bom, né? Que bom Já era, mano Já ouvi aquela foto Ah Ô Saca, aqui Você tá vivo? Vamos descer por aqui, ó Partiu Não precisa dar a volta, né? E aí? Simbora Simbora, irmão roida Ó Não dá pra abrir Dentro tá com bastante névoa É... Talvez a maior Já tá tentando sumir Puta, de novo, véi Não, você tá escorrendo Igual merda Dessa caixa aí Vai, vai, vai Oi Larga Olha aqui, mano Olha aqui, mano E? E... Tá francamente pro outro lado Oh, s... Abre a T Nossa O cara que ficou dentro da caixa E ele vai botar a culpa no rei? Sério mesmo? Que puto Nossa, que viadinho Ele vai botar a culpa no rei mesmo, né? Tipo Por que você não me avisou? A culpa é sua Você foi porque Você quis, seu otário Você que sumiu, mano Vamos lá E aqui, né? Saída dos fundos Porta dos fundos Tá trancado O Shaikh tá coisado aqui 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 a foto é assim Onde é? Ah, é a foto dos tios ali É logo onde tá aquela caixa Vai Quem é? Quem é? Ah What? What? Caralho, velho Quase as corujas Mais um Tá bom Pronto Perfeito Vamos tirar foto dos tios ali Olha aqui em cima, mano Certeza que essa caixa vai abrir Qual que é? Qual do estilo que é? Esse estilo aqui? Aqui, ó Pronto Caiu A chave Ih, mano Vai aparecer alguma coisa Na caixa Olha lá Tô falando Será que é o Saka Ki? É o Saka Ki, velho É amigo dele 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 Olha Oh Saka Ki Você virou isso? Ah Kauai-sou, né? Coitadinho Saka Ki Ah Meu Deus Shit Ah Sai daqui Matei Ah Morreu Saka Ki Ah Anotação Amassada Oh Shit Desde que eu vi aquela foto Tava tudo acabado É Já não tinha mais como fugir É Quando eu me apaixonei Fiquei obcecado por aquela expressão Meio solitária É Ou quando eu fui meio que Puxado por isso O nosso Digamos Casório Já tava feito A partir do momento que seu coração Move com isso Já é o fim Já É Ou seja Você vira o cônjuge Né Do casamento É Eu tenho que ir lá Agora Ela tava me esperando sempre O lugar que ela tava me esperando É aqui na frente Mas o que ela tava esperando Não era eu Eu sinto isso Oh Saka Ki Told ya Told ya Motherfucker Eu falei que era ele Saka Ki Você morreu velho Eu tô com dor de cabeça Tô com dor de cabeça Vai embora Vai Ó Essa parte aqui Tá com uma hora e vinte Mais ou menos Abril Mas não deve ser tudo isso não Vamos ver como fica Faz mal tempo que eu tô gravando E vocês viram Eu tô com a roupa do Pikachu ainda Então São várias partes com essa roupa do Pikachu aqui Deve ser umas três horas que eu tô gravando direto Desce o bonde Ah Yuri Yuri Janai Rui Senta aí Tá com esses chiados né Tem alguém falando Ô Rui Calma aí mano Senta aí Ué Você quer sentar do lado? Viadinho Não né Viadinho Você é menina né E aí mano O que você vai fazer? Vem Foi o que aconteceu com o Saka Ki né Ele não aceitou o casório E ele foi colocado Dentro da outra caixa né Sozinho Ué Tá O Rui foi até a casa do Atarai né É E foi puxada Puxado Pra dentro da caixa Junto com o Rui Que tá A Rui né Que tá dentro da caixa Hum Aí Acaba acordando dentro da casa É Foi guiado por uma velha E lá tava A Rui Com Vestida de noiva E esse era o ritual De casório Entre o vivo e o morto Nisso A Rui Acabou mudando Sua forma Pra mulher de kimono preto É E nesse momento Os dois voltaram Pra casa do Atarai Tá Quando eles voltaram pra lá Eles Acabaram encontrando O Sakaki Onde Ele já tava Morto Porque O ritual de casário dele Não deu certo É Então A Tá A casa Falou assim Que ela sumiu Junto com o Sakaki Pra dentro da névoa De novo SS Puta que pariu Eu sofri pra caralho Tirei SS Eita nóis Eu achava que S Era o máximo Tem SS Cara Tá bom Bom demais Então é isso 67% dos fantasmas 61% dos files E 43% das missões Ainda não é metade Deve ter uns 25 capítulos Isso aqui Será? Mas beleza A próxima missão A gente vai ter que achar A Miko A gente vai controlar A Mio Tá O nome do capítulo É Yomiko Não sei Mas beleza Eu fico por aqui Valeu por ter assistido E até o próximo vídeo Então Bye bye Tchau 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 Tchau